Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E pessoal, nesse vídeo vou te mostrar como ativar a opção de desenvolvedor ou modo desenvolvedor No seu Moto G9 Play da Motorola, pessoal Esse smartphone bonitão aqui, beleza? Então se você não sabe ativar, vou te mostrar como depois da vinheta Mas se você é novo no canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação E compartilha este vídeo com seus amigos Depois da vinheta, vou te mostrar como ativar esta opção no seu Moto G9 Play da Motorola Então pessoal, para você ativar o modo desenvolvedor ou opção de desenvolvedor no seu Moto G9 Play Basta você vir aqui em configurações do seu smartphone Aí aqui pessoal, não tem muito segredo não, beleza? Aqui você vai descer até embaixo e vem aqui sobre o telefone aqui Você clica, desce até embaixo novamente e vai clicar cerca de 4 ou 5 vezes no número da versão Você clica aí, até aparecer o nome que você já é um desenvolvedor Agora sim, agora você é um desenvolvedor, agora é um desenvolvedor, né? Aí aqui você vai voltar, beleza? Vai descer de novo Aí você vai clicar aqui em sistema do seu Moto G9 Play Clica aí E aqui você, pessoal, vai clicar aqui, ó Nesse botãozinho E aqui embaixo você já vai ter a opção de desenvolvedor no seu Moto G9 Play E aqui dentro você clica E tem várias e várias funções aí para você ativar e usufruir desta belezura aqui Então pessoal, esse aqui foi o vídeo de como ativar a opção de desenvolvedor Ou modo desenvolvedor no seu Moto G9 Play E esse pessoal foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você é novo, se inscreve aí, ativa o sininho e compartilha este vídeo com seus amigos, tá ok? Tudo é mais, vou ficando por aqui Um forte abraço e até a próxima!